Pessoal, aqui no canal nós temos um quadro chamado Alimentos Alternativos na Alimentação de Aves, de Galinhas, seja para produção de ovos ou para produção de carne. E dando continuidade ao nosso assunto relacionado à mandioca na alimentação de galinha, no vídeo de hoje eu irei falar da parte aérea da mandioca na alimentação de nossas galinhas, como eu processo e como eu uso na alimentação de nossas galinhas. Então assiste todo esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para você, compartilhe com outros amigos criadores, deixe seu curtido e o seu comentário e eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu sou Genilso Bezerra, zootecnista e você é sempre muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Vamos ao vídeo. Pessoal, aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre a raiz da mandioca na alimentação de nossas galinhas. No vídeo de hoje eu irei falar sobre a parte aérea da mandioca ou da macaxeira, como você conhece por aí, que é esse alimento com uma menor proporção de ácido cianídico na sua composição. Ou seja, a mandioca é a brava e a macaxeira é a mansa, como a gente conhece. Então a parte aérea da mandioca é constituída pelas artes principais, no caso a maniva, galhos e folhas. E esse alimento, sua composição nutricional, apresenta um potencial proteico considerável. É um alimento rico em vitaminas, especialmente vitamina A, vitamina C e vitamina do complexo B. Além de minerais como calço e ferro, que apresentam concentrações altas, o que reforça o uso deste alimento, o uso deste material como alternativa viável à alimentação animal. O que a gente mais vê hoje na nossa agricultura é deixar esse alimento que apresenta esse excelente potencial nutricional exposto no solo, não dando uma devida atenção para esse material que pode ser utilizado na alimentação animal. Então, por ser um alimento energético e a parte aérea ser um alimento com alto TO proteico, existe essa possibilidade de você estar substituindo parte do milho, do farelo de milho na sua ração, ou parte do farelo de soja na sua ração. Que o farelo de milho e o farelo de soja são os dois ingredientes base de uma ração de aves e suínos, por exemplo. Mas eu sempre recomendo você procurar conversar com um profissional para fazer o balanceamento, a formulação de sua ração. Pessoal, e como que eu faço? Primeiro, eu deixo esse material secar, murchar por um dia. Logo depois, eu faço uma trituração inicial, onde eu vou reduzir esse material em pequenas partículas e logo depois deixo esse material secar por dois dias. Peguei-se. Peguei-se. Se inscreva no canal. Eu vou reduzir esse material em pequenas partículas e logo depois deixo esse material secar por dois dias. Eu fiz uma fenação e deixo esse material secar por dois dias e logo depois eu faço a trituração final, a trituração definitiva. A peneira mais fina que você tiver aí na sua criação e esse material irá virar o farelo, farelo ou pó da parte aérea da mandioca que pode ser utilizada na alimentação animal. Seja galinha, seja suínos, seja bovinos. E no momento em que você faz essa trituração e deixe esse material secar à sombra, pegando essa ventilação, você irá reduzir drasticamente a concentração de ácido cianídrico desse material, reduzindo, consequentemente, o perigo de intoxicação pelos seus animais. Ok? Pessoal, como eu falei para vocês que essa parte aérea, especificamente as folhas, são ricas também em pigmentantes que irá ajudar, serão essenciais para a tonificação da cor da gema dos ovos. Diferente da raiz da mandioca, que é e apresenta baixos teores pigmentantes, que eu falei que há necessidade de você incluir um pigmentante, de preferência um natural, como, por exemplo, o urumcum, na ração das galinhas, quando vocês foram utilizar a raiz. No caso das folhas, já é um pouco diferente, como eu falei anteriormente. Já existe essa quantidade maior de pigmentantes na folha, na parte aérea da mandioca, no momento em que você compara com as raízes. Um outro tópico que merece a atenção e que eu tenho certeza que irão questionar é a respeito do rendimento. Veja só, quando esse material estava fresco, ele pesou 7,5 kg. E após esses três dias de secagem, esse material pesou 3 kg. Ou seja, 4,5 kg foi perdido por evaporação, água. Esse material é muito úmido e há necessidade de você fazer esse processo de fenação. Pessoal, eu uso 3 dias porque aqui mesmo na sombra, o vento, a temperatura é muito alta. Então, aí na sua região, esse período pode ser maior. Esse período que você irá utilizar para fenar esse material pode ser maior. 4 dias, 5 dias. Isso é muito relativo. Ok? E só voltando à questão do teor proteico desse material, existe referência que diz que varia de 3% a 29%, como eu já falei. E existem outras citações que diz que varia de 17% a 34,8% de proteína bruta nessa composição. Isso é muito importante. E outros nutrientes que a gente encontra em grande quantidade, em grande concentração nesse material. Material muito rico que merece a nossa atenção. Então, pessoal, falei da composição nutricional, falei um pouco dos fatores antinutricionais. Tem outros fatores antinutricionais, como os compostos fenólicos, estaninos e o ácido fítico, que merece a nossa atenção e é assunto de um próximo vídeo. E o nível de inclusão desse material varia de 1, 2, 5, 10, até 30% de substituição na ração, de inclusão na ração. E caso você utilize a raiz, existe e tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o uso da mandioca na alimentação de aves. E se eu convido você a assistir esse vídeo, vou deixar na descrição desse vídeo para que você tenha conhecimento dessa outra parte do vídeo. Então, essa técnica de fenação que eu apresentei é um método muito eficaz, pessoal, na redução do potencial cianogênico, ou seja, na redução do ácido cianítrico da parte aérea da mandioca, permitindo sua inclusão em dietas animais. E, para o caso de monogástrico, um maior período de conservação do material. Porque falar no período que você pode deixar armazenado esse material é muito relativo, porque vai depender da forma que você processou esse material, do teor de umidade desse material, da forma que você está armazenando esse material no seu criatório. Então, isso depende de vários fatores, ok? Então, sobre alimento alternativo, aqui no canal temos um quadro a respeito do assunto, uma playlist sobre alimentos alternativos. Já falei sobre estilosante, sobre feijão guandu, sobre a moringa, sobre cliricídia, ramin, mandioca e outros alimentos alternativos. Eu te convido para assistir esses vídeos, deixe o seu comentário, compartilhe com outros amigos criadores. E é sempre importante estarmos aqui trocando conhecimento em prol da nossa agricultura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Brevemente teremos outros vídeos sobre alimentos alternativos na alimentação de nossas galinhas e vídeos sobre inúmeros outros assuntos. Eu sou Genilso Bezerra e você é sempre muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.